Agora nós vamos falar sobre alinhamentos verticais. Em critérios de projeto é um pouco mais simples os critérios, porque no alinhamento horizontal já tem todas as informações. Depois de criado o alinhamento horizontal, nós já estamos aptos para criar o alinhamento vertical. Primeiro nós vamos criar o perfil vertical do terreno natural. Aqui na ferramenta do profile, vem aqui, é criar o perfil da superfície. Seleciona aqui, de qual alinhamento, se caso tiver mais alinhamentos, você vai escolher o alinhamento. E se tiver mais superfície, você também vai escolher qual superfície que você vai gerar. Depois disso, selecionados os dois, vai clicar em adicionar para ele juntar as informações. Daí desenhar a vista do perfil. Beleza. Aqui tem como escolher o nome do alinhamento. Aqui ele já vai puxar automaticamente o perfil, o parâmetro de alinhamento. Essas chaves aqui, elas significam que é um código do civil, ou seja, ele vai ler o mesmo nome do alinhamento horizontal. Se quiser mudar, pode mudar. Se não, aqui nós vamos mudar de perfil, nós vamos mudar para grade. É o nome mais conhecido dessa ferramenta. Mas não tem necessidade técnica nenhuma, tá? E aqui, ó, onde vai ser o estaqueamento, né? A representação do perfil. Ele vai ler todas as estacas, né? Por exemplo, pegando da estaca inicial até a final. Se você quiser criar apenas de um intervalo, seleciona essa segunda opção. Que daí você vai indicar qual o intervalo do projeto que você quer representar nesse perfil. Basicamente, ou na maioria das vezes, é usado o comprimento total do estaqueamento, certo? E aqui são o que vai representar, né? Tipo, o estilo do perfil. Esses perfis aqui, esses perfis, eu já dei uma editada quando eu criei o template com os pontos. Mas depois nós vamos explicar superficialmente como funciona, tá? E aqui são as databends. Isso aqui são as informações que vão aparecer na base do projeto. Assim que tiver o perfil criado, fica mais fácil para entender. E aqui tem como também criar hachuras no perfil, por exemplo. A diferença entre corte e aterro, ou a diferença entre áreas de corte e áreas de aterro. Mas também não tem necessidade de mexer em nenhuma das opções. Caso queira, é só adicionar aqui. Ah, se você quer adicionar tudo, pode. Se caso, não quero mais, eu quero remover. Remove aqui. Vamos deixar que daí fica um perfil um pouco mais limpo. Quando você abre essa ferramenta, pode criar automaticamente que já está tudo pré-configurado. Ok. Depois aqui nós podemos observar as elevações do terreno. O comportamento do terreno natural ao longo do alinhamento. Certo. Aqui tem as elevações. Beleza. A cota menor de representação do perfil está em 90. E a cota mais alta é 115. Uma variaçãozinha básica. Aqui são aquelas databends. O que o projeto representa. Beleza. As cotas de terreno e de projeto. Porém, nós só temos, até agora, somente as cotas de terreno. Ou seja, essa numeração aqui, ela está duplicada. 95,537. Beleza. A informação está duplicada. Porque nós ainda não temos o grade. Certo. E aqui é o estaqueamento. Qual que é a elevação da estaca 5? A elevação da estaca 5 é 92,841. Beleza. A quilometragem. Que vai indicar a quilometragem do perfil. E... Eu acho que ela não configurei bem certinho. Mas só que daí aqui na estaca 50 ela vai aparecer a 1 quilômetro. Enfim. Mas não tem tanta necessidade. E aqui é a planimetria. Aqui nós podemos observar a primeira tangente. Ela tem um comprimento de 1.400 metros. Aqui, ó. Que é um ponto de curva. Ó. Curva à esquerda. Ó. E aí é pra baixo. Ó. O raio de 350 metros. O desenvolvimento da curva, 330 metros. Aqui, ó. Beleza. E aqui é uma curva à direita. Pra cima. Ó. Com o raio de 332 metros. O desenvolvimento de 351. E aqui volta a segunda tangente. Comprimento 291. É bem simples. Se caso tivesse uma curva espiral, no vídeo de apresentação não ficou bem explicado. Eu vou alterar essa segunda curva aqui pra curva espiral. Só pra ficar um pouco mais simples de entender como que o civil representa. Porque na introdução ela ficou estranha. Beleza. Vamos lá. Os parâmetros. O passo a passo é o mesmo, tá? Remover essa curva aqui. Ok. Remover. Ó. Criou o PI aqui. Na verdade o PI já estava criado, né? Ele só representou o PI porque agora ele aparece nos elementos geométricos. Beleza. Agora vamos criar uma curva de duas entidades. Beleza. Beleza. Menor que 180 graus. Raio da curva. Vou colocar 250. Uma folga pouca. 60. 60. Ok. Eu não entendo porque está dando esses erros. Mas enfim. Tá. Tempo de percurso. Compreendo o máximo tempo de percurso. Tá. 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 Pode ser o bug Porque já foi alterado várias vezes Esse alinhamento aqui Depois eu vou tentar corrigir E não... Tem um template novo Tipo, abrir um arquivo do zero Para ver se ele vai aparecer esses mesmos erros Porque até com o comprimento de 100 metros Ainda não está resolvendo Mas enfim Vou só dar um regen aqui Aqui, pode ver que ele já indicou a espiral Pode perceber que visualmente Não dá um impacto tão grande De início da curva até final da curva Até na representação Já dá uma suavizada até na vista Raio de 300 Desenvolvimento de 136 E aqui O comprimento da espiral 100 metros Comprimento da espiral 100 metros Certo? Agora nós vamos para o grade As ferramentas do grade Daí é essa ferramenta aqui Que é para a criação do grade E depois Eu cliquei errado Clica profile Profile creation tools Aí vai pedir para selecionar o perfil Se tiver vários Você vai ter que escolher de qual que é Aqui, vertical do alinhamento Vamos colocar aqui O estilo pode deixar padrão Aqui é a janelinha Parecida com a janela de criação de alinhamento horizontal Aqui, ó Nós já podemos desenhar direto as tangentes com curvas Sempre É importante sempre iniciar Com Junto com o terreno natural Ou dependendo da Da leitura da topografia Vai ter algum Ponto notável Do Do estaqueamento Lá Por exemplo A cota do asfalto Vai terminar ali Depois aqui tem As cotas de pavimento Acabado Pavimento Enfim Se tiver que encaixar Com alguma outra coisa Pode colocar um pouco Para cima Ou para baixo Vamos colocar Bem De maneira Meia aleatória Esses Pontos notáveis Aqui Depois nós vamos dando uma ajustada Aqui No final da mesma forma, né Terminar junto com O perfil do terreno natural Certo Aqui, ó Nós podemos observar Que ele já criou Várias labels Do Alinhamento horizontal Aqui, ó Cota de pi, né Que é o ponto De início Vertical E aqui As labels Elas alteram Automaticamente O nome, ó Por exemplo Isso aqui é um ponto De curva vertical Indica a estaca E a cota Do início Aqui nós temos Dois pontos Bem Próximos um ao outro Já vou explicar O que é cada um dos dois Aqui, ó Nós temos Um piv O que é um piv? É um ponto De inflexão vertical Isso aqui é Tem muito Incálculo, né Que é um pouco Mais usual Esses pontos de inflexão Ou seja É onde que a parábola Vai alterar o sentido, né Por exemplo Aqui ela tá Nesse sentido aqui De descida, né E aqui ela vai Iniciar Subir Ou seja Daí aqui é um ponto De inflexão vertical Esse aqui Que ele vai fazer A uniformização Dessa curva cônica E aqui É um pb É um ponto baixo Ou seja Aqui é o ponto Mais baixo Do alinhamento Pra Pra drenagem Urbana Ou até mesmo Rodoviária Dependendo Dessas declividades Aqui que vão Vão encaixar Nos parâmetros De drenagem Esse aqui É um ponto Que em urbano Vai ser necessário Instalação de bocas de lube Ou em 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 projetos rodoviários Às vezes Descidas d'água E enfim É E aqui Nós temos o parâmetro K Que é a distância de visibilidade O E E os parâmetros Y Da curva Aqui o Y É o mesmo Que o raio, tá Só que Que é representado Em Y De 200 Que é o default Ó Aqui O mesmo É O ponto de tangente Vertical Basicamente Vai ser A Só vai Acrescentar Um V No No final Das labels Do alinhamento Vertical Outra coisa Importante Também É a Inclinação Das rampas Por exemplo Aqui ó Essa rampa aqui Ela tem uma inclinação De 1,81% E numa distância De 101 metros Aqui também ó Inclinação De 2,51 Numa distância De 31 metros Beleza Aqui ó Inclinação De 2,2 Dessa tangente E E aqui É Você vai Vendo Ah Essa inclinação Tá muito Tá pouca Aí Aí são Os critérios De projeto De cada um Tá Beleza Só vamos dar Aqui não vai Cabe Vamos ajustar Isso aqui Pra cá Ó Percebe ó Que ele não vai mais Porque ele já tá Entrando em conflito Com Com Esse ponto aqui Daí Esse que é o problema De ter Vários pontos Ó Nesse caso Ah Eu não Quero tirar Esse ponto Aqui Eu quero tirar Esse ponto aqui E fazer uma média Entre os dois É basicamente A mesma coisa Seleciona aqui Selecionou o ponto Ó Já transformou Agora ficou Meio que alinhado Nós vamos colocar Esse ponto aqui Um pouquinho mais pra cima E vamos aumentar Um corte Um pouquinho Nesse aqui Ó Ó Só Vou mostrar só pra vocês Marcarem a visão Nele Ó Percebam aqui ó Que esse aqui É um tique Do ponto baixo Ó Conforme vai Aumentando ó Ó Aquele tiquezinho Vai sumindo ó Pode até Não deixar ele Deixar O ponto mais baixo Desse intervalo Simplesmente Naquele Nesse ponto aqui Ó E quanto mais baixo Nós vamos abaixando Ele vai chegando Aqui pra esse Aí Também É a escolha Como você Vai É Os critérios De projeto Onde você vai Melhor deixar Que diminuir um pouco Na Na movimentação De terra E deixar É Fazer sistemas De drenagem Ou É Aumentar A movimentação De terra E fazer Elementos De drenagem É E diminuir Os elementos De drenagem Aí vai Da sua Análise Financeira E prática Certo Agora Vamos aumentar Um pouquinho Aqui Vamos aumentar Esse K Também Ó Pra aumentar Esses Parâmetros Aqui Ó Eu acho Mais simples Aumentar Direto Aqui Ó Pode ver Ó Ele já Aumentou Foi pra 123 Tá Um valor Considerável Beleza Ó Aqui ó É um ponto Alto Quanto Mais Nós Levantamos Ó Ele tá Saindo do Grade Se caso Eu deixar A representação Um pouco mais Elevada Ó O perfil Ele já Aumentou Automaticamente Ó Já foi Pra 118 Antes Nós estávamos Com 115 Tá Ele é Uma Ferramenta Bem Interativa Porque Ele está Lendo Os dados Do projeto Vai Diminui As vezes Não Diminui Também Mas Enfim Aumentar Ele sempre Vai aumentar Se não Couber Todas As Informações Certo Os parâmetros São Esse aqui Pessoal Certo Agora Eu só Vou Explicar Um pouquinho Como que É feito As configurações Dessas labels Embora Não tenha Uma divergência Muito grande Entre Entre o método De De representação Entre O perfil Vertical E horizontal Que É basicamente O mesmo Passo a passo Só que aqui Ele Já vai ter Vários itens Aqui Declividade Estaca Cota Convexa Ponto alto Ponto baixo E côncava Aí Deve ser alterado Uma por uma Mas É isso aqui O jeito É o mesmo A descrição É essa aqui PDI E elevação Seleciono Aqui Deixo Branco Ok Beleza Isso aqui É só Demonstrativo Quem não tem Muita Não é Acostumado A trabalhar Com software No começo É assim mesmo Você Vai mexendo E vai vendo Ah Eu mexi Isso aqui Mudou isso Ah Não consegui mudar Esses parâmetros E vai mexendo E até você Conseguir alterar Tudo O passo a passo É esse aqui Eu não vou explicar Novamente Todas as opções Que isso aqui É bem É idêntico Ao Ao do Alinhamento Horizontal Aqui no Vertical As cotas Elas não Alteraram Automaticamente Podem perceber Aqui Já foi criado O grade E o terreno Natural Porém As cotas Não foram Alteradas Seleciono Aqui O estaqueamento As cotas Do estaqueamento E a ribbon Já vai Alterar Automaticamente Você vem aqui Profile Não Profile Properties View Properties Daí Edit Profile View Style Não é aqui É no de cima Aqui Isso É no de cima Beleza E aqui São as Essa primeira Bend set Aqui Só mostrar aqui Essas aqui São as bend sets Beleza Seleciono aqui A letrinha Beleza Ficou Essas aqui São as bend sets Só alterar aqui Cotas De terreno E projeto Estaqueamento Quilômetros Que é a quilometragem O planimétrico A planimétrica Beleza Nesse caso Ah Eu quero tirar Essa quilometragem Aqui Que não vai Me ajudar em nada Beleza Já sumiu Entendeu Caso quiser Colocar ela de novo Ela vai estar por aqui Aí vai pedir Os pontos Que vai representar Mas isso aqui Não Tem que ver Todas as configurações Que você vai Colocar Que daí Você vai ter que Colocar Estaqueamento Enfim Eu não lembro Exatamente Qual que é o parâmetro Mas é O civil Ele vai ler Esses parâmetros Aqui Para criar Uma bend set Novo Certo Agora Aqui nas cotas De terreno E projeto É onde Estão travadas As informações De perfil E de grade No perfil 1 Está marcado Como terreno Natural Das curvas De nível Que é A superfície Que nós criamos No vídeo Anterior Na verdade Na aula 1 O vídeo Anterior É O De alinhamento Horizontal E no perfil 2 Também Está como Terreno Natural Daí No terreno Natural Nós queremos A representação Do grade Do alinhamento Nós vamos Substituir Aqui para Grade Ok Dá uma atualizada Aqui Pode observar Que agora Está certo 94 3 7 1 Que é A cota Do Terreno Natural E 94 813 A cota Do grade Entendeu Aí Agora Esse perfil Vertical Aqui Ele já Está correto Beleza Por enquanto É isso aí Vamos salvar Aqui Sucesso Pessoal Valeu Tchau